A apreensão de drogas, armas e veículos roubados nas fronteiras do Brasil aumentou no ano passado. Em 2013, foram investidos cerca de 300 milhões de reais em operações e estruturação das polícias federais nas fronteiras. A gente conversa agora com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, somente no ano passado foram apreendidas quase 230 toneladas de maconha e cerca de 23 toneladas de cocaína pelas polícias federal, rodoviária federal e Força Nacional de Segurança nas regiões de fronteira. Quem está aqui com a gente vai falar sobre esse assunto é o Oslaim Campos Santana, da Polícia Federal. Boa noite, diretor. Bom, quais são os principais eixos de atuação? Quais são os eixos de atuação, além da apreensão de drogas, é também a apreensão de armas e de veículos roubados, está correto? Correto. É enfrentamento a crimes transnacionais, no caso, tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de descaminho, tráfico de pessoas. Perfeito. Bom, quais os locais de fronteira com maiores apreensões? Quais os pontos principais dessas ações? Então, os estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, onde se concentrou-se maior apreensão de drogas e apreensão também de contrabando e descaminho. Houve um aumento no número de apreensões com relação ao ano anterior? Sim, houve um aumento. Houve um expressivo aumento em torno de 80% em apreensões de maconha e 40% de apreensão de cocaína. No ano de 2012, foram apreendidos 122 toneladas de maconha e 17 toneladas de cocaína. E ao que se atribui esse aumento nas apreensões de drogas, armas e veículos roubados? Bom, a maior coordenação entre as forças federais, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, com os estados, Receita Federal, capacitação, investimento em tecnologia dentro do plano estratégico de fronteira e o aumento efetivo do policial na região de fronteira. Essas ações fazem parte da Operação Sentinela? Isso, esses dados e resultados operacionais são da Operação Sentinela, uma operação integrante do plano estratégico de fronteira do governo federal. Obrigado, diretor. Bom, e as informações sobre as apreensões de drogas em regiões de fronteira podem ser acessadas no site do Ministério da Justiça em www.mj.gov.br. Renata?